Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, seu conteúdo profissional do CSGO e estamos aqui pra mais um conteúdo do Force Drop Rapidão, hoje a gente tá aqui no Comment Picker, no caso né, só jogar ali ó, o linkzinho do YouTube Colocar aqui ó, qual que é o bagulho? Pata da Guerra, fazer o sorteio dos últimos dois conteúdos Então quantos YouTube, como é que a gente teve? A gente teve pra esse sorteio 220 Então o ganhador ali da Alp, Patas, é exatamente o Caico RX, salve José da Big Fun Heroes Salve Caico, meu mano, muito obrigado por comentar, parabéns ganhou a WP Patas A gente vai te entregar em aproximadamente 15 dias, porque eu acabei de trocar meu celular, portanto troquei o Steam Guard, beleza? Mas a gente vai entrar em contato com você através dos comentários E quem ganhou ali a WP Manowar, WP Mano da Guerra, foi exatamente o meu parceiro L.A. Sabotador Joga na mão do pai essa W, tá isso meu mano, tá aí ó, uma W pra você meu querido Sabotador Tamo junto, rapaziada, muito obrigado por terem ali, no caso, jogado esses comentáriozinhos, beleza? Agora bora pro conteúdo Bom rapaziada, é isso aí, então bora pro conteúdo Bom, lembrando todo mundo, se você quiser fazer uma recarga aqui no Force Drop, você pode utilizar o pão Gil Guys, é 100% confiável o site, que muita gente fica sempre receoso Se você quiser fazer uma abertura de caixa, Force Drop é o site aí de número 1 de abertura de caixa na Rússia Agora tá sendo o número 1 também no Brasil Passando aí, no caso, na América do Sul A maior parte dos sites aí que chegam pra ajudar a gente aí no YouTube, beleza? E naturalmente, utilizando o cupom Gil, você ganha 35% de bônus no seu reabastecimento Então, meu, você colocou 10 pila, vai ganhar R$3,50 Colocou 100 pila, R$35.350, por aí vai Então qualquer recarga que você fizer, você vai ter 35% de bônus no código de juzera E ainda mais, clã, um incentivo pra vocês Quem quiser fazer aqui uma aberturinha no Secret Code, no caso, é um spinzinho que você tem Tipo, você sempre vai ganhar alguma coisa nesse spin Eu vou te dar um free spin, um código secreto que tá aqui na descrição pra você colocar, beleza? É só copiar esse código que tá aí, vai estar escrito Secret Code ali na descrição É só copiar e jogar aqui nessa barrinha aqui, que é sucesso Aí você joga um spinzinho, eu já usei o meu, no caso, não posso usar Aqui, ó, eu vou seguir a dicasinha do pessoal lá da roxinha, lá da live Que sempre falam pra eu começar abrindo as caixas aqui, ó Deixa eu ver aqui, 53508 Começar abrindo três caixinhas da Covert, velho, random Covert E aqui eu sempre pego o pior item e já jogo no upgrade, velho Vamos ver como é que veio essa aqui P90's Move, Battle Star Essa aqui já veio meio marromeno, ó Então, ó, P90 aqui é a piorzinha, já vamos jogar lá no upgrade, velho Lembrando todo mundo que eu já tenho alguns itens de estoque, né Então, a gente já segura a bronca ali daquele jeitão A gente veio com quanto, ó 13 com 6, 7, vai 20, mais um aqui, 24 A gente precisa só recobrar ali marromeno o que aconteceu Vamos tentar puxar aqui, ó 21% de chance nas imove Veio, hein Ai, não veio, hein, bichão Aí chegou mal Chegou mal, mas tá tranquilo Vou jogar aqui a Battle Star também aqui Tentar trazer de novo o lance do Lucrechas aí, ó Dá pra ir longeão, dá pra ir até nas facas Mas aí, mano, joga baixo Joga baixo e aprende a não correr tanto risco, clã Esse é o caminho 20%, ó Na Battle Scar, na Headline, lá de 30 doleta Veio Ai, pai Temos aí, ó Então, 29 mais 13 Tamo aí com 12 doletas à frente No rolezão Então, chegamos juntos Chegamos juntos Tamo suave, tamo suave Tamo sereno, tranquilo Vamos lá Vamos fazer agora aqui, clã Uma das coisas que a rapaziada sempre gosta também São os cartões Os scratch cards Os scratch cards, basicamente, como funciona, clã Você tem, basicamente, que encontrar dois itens idênticos nos cartões Eu vou abrir um aqui, ó Ele custa R$ 2,69 Esse aqui, mas tem vários outros, ó Só pra você saber Tem de vários valores aqui, no caso Tem, velho, de R$ 51,00, né Pra rapaziada que sempre fala Poxa, eu só consigo colocar tanto X Consigo colocar R$ 10 Consigo colocar R$ 5 Dá pra você abrir R$ 10 desse aqui Dá pra abrir, pô, alguns de R$ 1,39 Tem de R$ 1,99 R$ 2,49 R$ 2,69 Eu gosto desse Professional Que é onde eu sempre consigo tirar uns lucrinhos legais Qual é a minha dica pra você abrir cartões? Nunca abra só um Se você for abrir, abre pelo menos cinco E não troca os números, guys Só em um, velho Às vezes pode dar bom Às vezes pode não dar, naturalmente É um jogo de sorte, né No caso Então, qual que é o rolê? Eu sempre escolho um número Que eu confio Por exemplo, na minha live Eu sempre abro R$ 4,5 E a rapaziada fica pedindo R$ 1,6 R$ 1,3 também Então eu vou no R$ 4,5 pra garantir aqui Eu vou cinco vezes no R$ 4,5 Ah, e lembrando Independente de você acertar ou errar No caso, você tem uma skin garantida Se você acertar, você pega a skin que você acertou Se você errar, você tem sempre uma skinzinha Que às vezes vale um valor um pouquinho menor Do que a abertura dos cartões E às vezes um pouquinho maior Essa aqui, no caso, veio de R$ 0,80 Que não paga, né Que é R$ 2,69 aqui no caso Então vamos lá R$ 4,5 de novo Ó, embaixo já vem uma pinstripe De dois doletinhas Já é um pouquinho mais razoável Vamos lá no R$ 4,5 de novo Até esse terceiro, beleza Mais uma pinstripezinha Essa aqui vem um pouquinho mais barata R$ 4,5 de novo Aí a gente tá indo pra última do R$ 4,5 Pra gente poder trocar e fazer o R$ 4,6 Ou um R$ 1,6 R$ 4,5 Ó, pink DD patch de 13 doletinhas Safe, velho Safe, sucesso total A gente ainda consegue uma garantia legal Agora vamos pro R$ 1,6 Ó, se liga Aqui é o mesmo rolê E repetindo as paradas De forma muito mais sólida Então R$ 1,6 R$ 4,6 Sempre tem uma repetiçãozinha Que a rapazeira gosta É o Eagle Conspiracy Que paga o lance lá Que eu falei pra vocês Então aqui, ó R$ 1,6 bonitinho De novo A terceira, né No caso E vamos lá Ó, essa MPzinha Já veio um pouquinho mais menor Um pouquinho melhorzinha Vamos lá pra última Vamos lá Depois essa aqui É a últimazinha Aqui no R$ 1,6 De novo Uma casinha que paga o rolê E a Eagle Mac Industries ali De 8 doletinhas Clã, mil grau Saímos aqui à frente, velho Lembrando todo mundo Que a gente já tem Algumas skins de backup, né Então a gente evita ao máximo, né Mostrar elas pra vocês ali Pra não acharem Tem algumas skinzinhas Que eu tiro na live, né Então algumas luvinhas E tudo mais Mas aí você tem que ver na live Também a gente fazer Uma abertura de caixa lá Mas aqui, clã Vamos lá, então A gente começou Com a P90 Zimov Vou fazer uma continha Rápida, rápida, rápida Só pra gente ver Quanto que a gente já deu O Lucreixas aqui Eu sempre jogo nos credit cards Porque pra mim É o ponto de garantia A rapaziada que tá na live Que acompanha a live Sabe do que eu tô falando Que eu sempre procuro Trazer isso por lá Então a gente teve aqui 80 do 1 no caso Mais 4, 7, 5 A gente tá com 5, 5, 5 Sendo que a gente começou Com 5, 3, 5 Então a gente tá tendo aqui Nesse momento Um profit de 20 doletinhas, velho O que que eu vou fazer com isso, clã? Vou pegar aqui nos contratos A gente vai pegar as skinzinhas Menores do que o valor da caixa Ou seja, abaixo de 2,69 E vamos jogar no contrato Certo? Então essas aqui são as skinzinhas Que estão abaixo do valor da caixa Elas vão formar 9,40 De doleta E a gente vai tentar fazer Tirar alguma coisinha melhor Para jogar depois no upgrade Então eu vou colocar Do meu lucro aqui 6,82 Beleza E eu vou jogar 6,82 Lá no upgrade Tranquilaço Tentar pegar Deixa eu ver aqui, velho Se tem alguma Alguma coisinha Que a gente consegue Pegar bonitinha Deixa eu ver Tentar pegar uma ego hipnótica Deixa eu ver aqui O que a gente tem de globes Globes, globes Chegar aqui Das luvinhas O que a gente tem de luvinha Tem hidra Não Case Case hardens Tem 5,7 Tem AK Asimov Asimov tem tudo aqui, velho Deixa eu ver aqui Tem só as shadow Gutsinha Vamos ver o que tem de Guts Vamos tentar pegar a Guts freehand Uma Gutsinha freehand Vai para Para ficar Safe Sons aqui Gutsinha freehand 65, 9% de chance Para a gente jogar O nosso lá Lembrando todo mundo Que até o momento Eu só perdi 9,50 do meu rolê Safe Então aqui Eu vou morrer No final de tudo Ainda eu consigo matar Ali com Com 10 do letinha No profit Então o que eu faço aqui Clã Só para a gente Validar 25 Tiro aqui Só para a gente Para o último upgrade Sair daquele jeito Com chave de ouro Dobrar um pouquinho Os 10 de novo Voltar para os 20 Então 50% de chance Buskill Não vou colocar Cobaltic Corruption Disruption Que a gente tem 50% de chance Da gente ir para 25 doletinhas Ai no limite No limite Incrível Incrível Meu clã Temos Temos lá Meu clã Inclusive Vou fazer o seguinte Vou puxar Aqui para a rapaziada Vamos ver aqui O que a gente tem Puxar duas eagles Vou puxar Essa eagle Da Mecha Industries E a eagle Conspiracy Então Coloca aí Hashtag Indústria No caso A gente vai pegar Essa eagle Aqui do Mecha Industries Para a rapaziada 21 Mais a Conspiracy De 3 e 39 Então a gente vai mandar Essa Beleza E depois aí Eu posso puxar Tanto a headline Para mim Quanto essa Cobalt Disruption Posso puxar tudo Também Se eu quiser Verificação Link Ah tá Tem o fato De que eu acabei De trocar De trade link Mas ainda assim Eu vou trocar Vou resgatar Isso aí Para vocês Deixa aí Na hashtag Indústrias Que aí a gente puxa Depois umas para vocês Beleza clã É isso aí Então espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E naturalmente Se for fazer alguma recarga Utilize o código promocional Gil Meu clã Gil 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 G e O 35% de bônus para você E ainda consegue tirar Umas quinzinhas bem bacanas No force drop Beleza Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até Mais